Esse ano, milhares de brasileiros comparecerão às urnas. E, através do voto, irão decidir o futuro do nosso país. O voto é um dos principais meios de expressão da democracia. Contudo, nem sempre as eleições foram como são hoje. Vamos entender o direito por trás do voto. O primeiro registro que se tem da prática do voto em território nacional ocorre ainda no século XVI, quando, em 1532, colonizadores portugueses realizaram eleições para definir os membros do Conselho da Capitania de São Vicente, que atualmente é São Paulo. E, em razão das ordenações manuelinas, poderiam votar e serem votados apenas os homens bons, que compreendiam-se, na época, por homens católicos, abastados economicamente e de linhagem nobre ou de altas patentes militares. Esse sistema, basicamente, se manteve por séculos, com pouquíssimas variações. Somente com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, é que teremos mudanças profundas nas eleições brasileiras. Com o intuito de agradar e manter sua ala apoiadora, Dom Pedro I abandona as ordenações portuguesas e estabelece que qualquer homem livre com mais de 25 anos poderia votar e ser votado independentemente de ser nome. Mas, ainda assim, existiam várias restrições, pois, por exemplo, eram excluídos do direito ao voto nas assembleias paroquiais as pessoas que não tivessem renda líquida anual superior a 100 mil réis por bens. Mas foi em 9 de janeiro de 1881, através do Decreto 3029, mais conhecido como Lei Saraiva, já que foi materializado pelo conselheiro José Antônio Saraiva, que contou, inclusive, com o apoio de Rui Barbosa para desenvolver a redação desse instrumento, que, cedendo aos anseios populares, por mudanças na legislação eleitoral, que o voto sofreu sua maior alteração. Foi introduzido o voto direto, secreto, e instituiu o título de eleitor. Porém, apesar dos avanços, a nova lei estipulou critérios ainda mais rígidos sobre a comprovação da renda, bem como instituiu a vedação ao voto do analfabeto. Com a proclamação da República e a fuga da família real, os primeiros anos foram marcados por grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir. Neste cenário, dois grupos se formaram. Os civis, compostos pelas elites de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também o Rio Grande do Sul, e os militares, que tiveram um papel importante no golpe que resultou na República. A Constituição da República é proclamada em 1891, estabelecendo o sistema presidencialista. E já no ano seguinte, em 26 de janeiro de 1892, entra em vigor a Lei nº 35, a nova Lei Eleitoral da República, que diminuiu a idade de voto para 21 anos e retirou o voto censitário, que permitiu que qualquer homem pudesse votar, independentemente de sua condição financeira. O que não aumentou em muito a quantidade de eleitores, já que continuavam impedidos os estrangeiros, as mulheres e os analfabetos. Após a eleição de 1894 e a forte desconfiança entre os eleitores da Casa Civil, que contestavam a vitória de Prudente de Moraes, introduziram, em 7 de dezembro de 1896, a Lei nº 426, que alterou formalmente e flexibilizou o voto secreto, criando a modalidade de voto a descoberto. No voto a descoberto era apresentado ao eleitor duas cédulas, uma das quais era depositada na urna e a outra era restituída ao eleitor depois de datada e rubricada pela mesa. Tal lei foi uma artimanha utilizada para facilitar a articulação, que posteriormente ficou conhecida como voto decabresto, já que o voto a descoberto abria espaço para o exercício de práticas políticas de controle eleitoral. Esta mesma lei permitiu também o voto por procuração. Essas afrontas à democracia somente foram cessar em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas por meio de um golpe que destituiu o presidente eleito, Washington Luiz, pondo fim à política conhecida como café com leite. O Código Eleitoral do Brasil de 1932 é um marco, e diminuiu de 21 para 18 anos a idade do votante, além de criar o Tribunal Superior Eleitoral, que se instalou à época no Rio de Janeiro. Também criou os Tribunais Regionais Eleitorais, que foram instalados nos demais estados do país. Mas a grande novidade foi a inclusão do voto feminino. Todavia, tais novidades nem chegaram a ser efetivamente aplicadas, já que em 1937 ocorre a interrupção da ordem democrática vigente, em razão do golpe conhecido como golpe do Estado Novo, fazendo com que as eleições voltassem apenas em 1946. Valendo lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral foi reestabelecido em 28 de maio de 1945. Após um curto período de suposta estabilidade, em 1964 os militares tomam o poder e institui o regime militar, que durou até 1985. O regime militar, ao contrário do que muitos pensam, não excluiu completamente as eleições, já que ainda ocorriam para eleger deputados e senadores. Contudo, não ocorriam para eleger o presidente, já que a eleição era feita de forma indireta por um colegiado eleitoral que visava a manutenção do poder militar. Uma das principais mudanças eleitorais desse período foi a obrigatoriedade dos candidatos se alistarem por meio dos conhecidos partidos políticos. Através do Ato Institucional nº 2, de 17 de outubro de 1965, o Estado adota o bipartidarismo. Surgindo, então, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a quem cabia exercer uma oposição controlada e se opondo à Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, cujo papel era o de referendar as decisões tomadas pela cúpula militar. Com a lenta e gradual abertura, algumas medidas começaram a ser tomadas, como as eleições para governador de Estado, que ocorreram em 1982, e também as eleições indiretas para presidente, de 1985. Após a Constituição de 1988, várias leis foram modificadas e aprovadas, tudo no sentido de dar maior harmonia à redemocratização. Nesse sentido, foi possível caminhar para as eleições transparentes e idôneas. A primeira eleição ocorreu em 1989 e já era possível jovens de 16 e 17 anos votarem, além dos analfabetos. Durante o período pós-regime militar, já na década de 90, houve a informatização eleitoral, que buscou estruturar a democracia brasileira. Em 1996, os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram coletados e totalizados por meio de mais de 70 mil urnas eletrônicas, produzidas para aquelas eleições. Participaram 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas, 26 capitais. A urna eletrônica informatizou e acelerou o sistema eleitoral, apurando votos eletronicamente, impedindo fraudes e contagens equivocadas. Com a experiência exitosa, a Lei 9.504, de 97, a chamada Lei das Eleições, passou a prever expressamente o sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos. Desde então, praticamente todos os eleitores brasileiros passaram a votar eletronicamente. E de maneira gradual e contínua, a urna passou por diversas mudanças e modernizações, tanto em seu sistema, quanto no processamento e na sua segurança. Embora ao longo dos últimos anos a legitimidade e a segurança da urna tenham sido colocadas em discussão, nunca houve provas de que o sistema eleitoral tenha sido fraudado, não passando de boatos e fake news para desestimular e tentar manchar o caráter transparente das eleições brasileiras. Como vimos, o voto possui uma longa trajetória no Brasil de evolução e aprimoramento, embora nem sempre tenha sido sinônimo de democracia. Vale lembrar que em 133 anos de república, com 38 presidentes, apenas 13 foram eleitos diretamente, o que demonstra a importância do voto e do direito conquistado por meio da luta de muitos. Espero vocês no próximo episódio do Direito por Trás da História. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho